O aeroporto, o novo aeroporto internacional de Luanda, vai ser redesenhado. Oh! Redesenhado? Como é que é possível? Como é que é possível um aeroporto, 10 anos de construção, vai ser redesenhado? Não acredito. Lá, Dilson, quer dizer, homem-aranha, homem-aranha, tu já percebeste isso? Ué, eu vi, mas porquê? O arquiteto da paz. Mas a caneta do arquiteto da paz não falhava, mas do J.L.O. falhou. Como é que é possível redesenhar? O que é isso? O que é que se passa? Meu sensor, meu sensor, eu estou aqui... Mixa. Então é mentira. Mixa. É mixa. Mixa. Meu Deus. O projeto de engenharia será todo revisto... Ih, a engenharia também está a falhar. Não acredito. Eles assim tiraram o arquiteto da paz do poder. E agora estão a proibir a engenheira de entrar no país. Angulano mesmo não pesa. Poças. Primeiro prende, depois percebe. É, afinal fez burrada. Não é assim. Como é que vocês tiram a engenheira e precisam de engenharias? Ah! Mas... Agora. É? Novo aeroporto de Luanda redesenhado. Tens noção que estamos a falar de um aeroporto que tem há 10 anos que está a ser construído? 10 anos. Esse aeroporto é mais um shopping do Kinaxista, aqui para não ser vida. Mais um shopping que tem, fica lá o tempo todo. E o shopping, quando é que começam a redesenhar o shopping do Kinaxista? É verdadeiro, é verdadeiro. É um bocado nesse sentido, né? É. Eu não sei qual é a tua preocupação com o aeroporto que está se redesenhando, já que você voa e não precisa. Essa preocupação é mais minha. Ok. Não, é assim. A minha preocupação... A preocupação é... Acho que é generalizada. Onde é que foi o dinheiro que já foi investido nesse aeroporto? Está com os marimbondos? É porque os marimbondos, de facto, não precisam do aeroporto. Por isso é que não construíram o aeroporto, desviaram o dinheiro do aeroporto, porque eles têm marimbondos, têm asas. É isso que estás me a dizer? Eu acho que sim. Mas também não sei qual é a preocupação. Podiam pegar esse dinheiro de redesenhar o novo aeroporto e investir em outra coisa que talvez faça sentido, porque agora com um passaporte a 30 mil, não estamos a sair da banda, não estamos a viajar, então... Mas mais do que isso... Ou será que o dinheiro do passaporte é para pagar as obras do novo aeroporto? Ah, o aumento. Aliás, nem é que só faça sentido, porque quase tudo não faz sentido, então, assim, de repente estamos a tentar arranjar uma justificação para o preço do aumento do passaporte. Mas será que precisávamos de um novo aeroporto? Nós precisávamos de pelo menos ter um bom aeroporto. Não precisávamos de um aeroporto? Não, nós precisávamos de mais do que um aeroporto, nós precisávamos de ter pelo menos bons funcionários dos aeroportos. Nós precisávamos de uma boa TAG, porque se tu tivesse um aeroporto e depois a tua companhia de bandeira der bandeira... É verdade, mas um novo aeroporto e isso, eu estava a ver essa notícia e depois também acabei por ver que há muitas, nas outras províncias, tem muitos problemas com os aeroportos. Vi há pouco uma, também já esqueci que província era, que o aeroporto está mal, mal e numa outra, acho que na ilha, que tem um aeroporto parado, ou seja, um aeroporto para nada mesmo, aquilo virou... Chama-se política do desperdício. Nós, há 10 anos, desperdiçamos dinheiro no aeroporto, 10 anos depois, vamos desperdiçar dinheiro no outro aeroporto, que é o mesmo aeroporto. Nós é que somos parvos. O aeroporto nem abriu, já está a ser reabilitado. Já está a ser reabilitado. Aqui em Angola as obras demoram tanto, que quando termina já precisa de uma reabilitação? Olha, pelo menos... Ou antes de terminar, aparecem aquelas damas aí que estão a trançar. Pelo menos não sofreu como o Projeto X, que uma semana depois da inauguração oficial já estava a ser revocado. Nesse caso, quem estava a revocar, afinal de contas, era uma D das Estradas, mas o que fica aqui bem claro é que nós não conseguimos concluir nada. O Angosat foi, não voltou. Agora precisamos de um novo. Não, não, mas antes, na altura, nos disseram que ia ser um sucesso. E é o sucesso que nós estamos... E foi, foi, nas redes sociais. Foi um sucesso nas redes sociais. Agora, o aeroporto também tem aí uma informação que dizem que aquilo era na altura em que lançaram a primeira pedra e ia já ser daqui a não sei quanto tempo estava o mambo a sair. Até hoje, nada. E isso são promessas. O político, no mínimo, no mínimo, em 10 promessas, tem que cumprir uma. Vocês não estão a cumprir 11. Epa, fica feio, até eu que sou super-homem e não preciso do aeroporto porque eu vou sozinho. Acho bem cansativo, meu. Zap aumenta preços de serviços à revelia. Ou seja, aparentemente, o Inacom disse que a Zap não podia fazer. E a Zap, porque dona e senhora, dona do bloco, aumentou os preços. Zap, Zap é lixada. Zap, você está me falando, eu não vou aqui. Vamos ver você. Você está no mundo agora que trabalha. No Zap já trabalhamos há muito tempo. Vocês que nunca trabalharam, sempre tiveram parado de não falar nada. Ou eles vão tentar nos impedir, xé. É brincar, né? Zap bateu no peito, xé. Assuma esse mambo. Levanta na... Se ligar e não atende. Vou morrer contigo. Se ligar e não atender. Não dá mesmo a atender a procuradoria. Não atender esse chamado do Inacom. Eu acho que, de alguma forma, temos que pensar assim um bocado, temos um bocado objetivos. De alguma forma, faz sentido, eu tenho uma empresa privada, não é o Estado que vai me dizer... Quando é que eu devo comercializar o meu produto? Exatamente. A Unitel, quando decidiu, subiu o preço da recarga e subiu. E subiu. Ou não veio na conta, não é uma dica. Aliás, ainda digo mais, porque a Unitel, vamos já falar sobre isso há um bocado, tem de pagar uma multa maluca, provavelmente a recarga vai aumentar outra vez. Porque quem é que paga? O povo. O povo é que paga. Não, temos que ir nas redes sociais a publicarem, a deitar o codificador da Zap, a queimar, a partir. São burros, meu. Mas isso é tipo... Uma coisa que você comprou com o teu dinheiro, porque não queres mais, está bom, subiu. Despacha, é mais barato. Vende. Vende. Agora fica a partir. Você vai botar a partir do teu dinheiro. Não, mas mais engraçado do que isso, é tu pensaste que a Zap podia ter aumentado tanta coisa, a qualidade de programas, a qualidade dos apresentadores, aumento do salário dos apresentadores, mas não. Diminui canais internacionais que eles compram, que ninguém assiste. Ninguém assiste, mas não. O que é que nós vamos aumentar? O preço. Por quê? Porque nós somos mais espertos. Sempre fomos, sempre seremos. Eu acho que sim, faz todo sentido. Agora que aumentaram os preços, depois também só precisam derrubar mais um programa Qualquer a uma, a tua visão, ou só para saber? Não, mas a aclamação é que nós temos um dos canais internacionais que não são pagos em Kwanzaa, ninguém assiste. É, também é. Era só vocês cortarem, se vocês têm algum medidor de audiência, era só ver os canais internacionais que dão menos audiência e todos, eu acredito que sejam mesmo todos. Quase. Quase todos, porque aqui agora o Pippo não está assistindo os vossos canais, a Zap Viva, a pessoa está assistindo mesmo o TPA, está assistindo TV Zimbo. E você nem deve pagar TV Zimbo. E a produção local, pá, epá, eu... E pegam na Zap, no Zap Viva. A Zap Viva já nem deveria mestrar programa da Eliana, programa... Eu não deveria mais. É que eu ainda te digo uma coisa... Em vez de ele estarem a comprar esse programa brasileiro, por que não criam programas novos? Não, é que eu ainda te digo uma coisa... Pelívio, vocês é que são criativos. Eu até acho que uma empresa privada tem o direito de fazer o que bem entender. mas é uma empresa privada no mercado normal, no mercado angolano, em que vocês estão a ver tudo a subir e nós a ficarmos cada vez mais desgraçados. Nós também podíamos ter um bocado de atenção, porque houve preços aí que subiram tipo bué. Quase 50%. E quer dizer, está bem, está bem que nós temos que eventualmente pagar de alguma forma pelos serviços que temos, mas nós não podemos pagar pelos serviços que nós temos, pelos serviços que vocês acham que nós temos que ter, pelos... Epá, é cansativo, nós estamos sempre a pagar e depois não há qualidade, não aumentou a qualidade, não tem nada na Zap... De ontem ou da semana passada para agora, do ano passado para agora, que justifica esse aumento. Tinham que ter aumentado tipo quando subiu o cubico dos Tunesas. Qualquer coisa assim, aquilo faz interesse, aquilo prende as pessoas, mas se for preciso, é o programa com mais audiência e os rapazes não têm o maior cachê, tem que ser proporcional. Fiquem com o CAP Global. Saudações cordiais, eu sou Orlando Capata e este é o CAP Global. Essa era a apresentação. Phil Jr. foi um cantor angolano muito acarinhado pelo povo, claro, e por mim também, porque eu também faço parte do povo, o povo é o MP lá, o MP é o povo. Somos milhões não, claro. Claro que estou simplesmente trazido aqui. Então, infelizmente perdeu a vida e foi a enterrar nessa semana que transcorre. E eu endereço à família enlutada os meus mais profundos sentimentos de pesar, as minhas condolências. E falando em condolências, uma condolência que chama a atenção ao capo global é esta. É uma pena, a música angolana recou mais um passo para trás, né? É uma coisa muito difícil para todos nós. Eu estou sem palavras, é? Este é o momento certo para utilizar aquele provérbio que eu inventei. Se estás sem palavras, não fala. E se você conseguiu falar até o momento em que falaste, estás sem palavras, então é porque você tinha a mesma palavra. Então, quando você tem palavras, não esconde, fala. Mas, esta situação toda, despoletou outras coisas, porque foi um óbito muito falado. E não pelas boas razões, que é só o facto de ser um óbito, já não é a princípio boas razões. Porque esse óbito trouxe algumas situações não muito esperadas. Por exemplo, o Rei Hélder e o Salud Gonçalves agora já não estão bem. Um falou que o outro não foi a... O público não lhe abraçou. Outro falou que o outro não troca de fato. Eu não sei agora quem é que tem o melhor fato, quem é que não é abraçado. Mas é só para dizer que, afinal, este caso trouxe muitas outras situações. E uma delas, que foi a coisa que mais chamou a atenção, é o facto do público todo, do povo, ter ido ao funeral. Agora, a pergunta que o Capo Global coloca aqui no ar é... Está bom? Está mal? Quando o óbito não enche, ah, ah, não encheu. Essa pessoa, ah, não era boa. Quando o óbito enche, muito, ah, não. Tem que ter comportamento cívico, tem que ter comportamento moral. Já não sabemos que tipo de óbitos, afinal, se precisam. Com todo o respeito à alma do falecido. Porque estamos a falar de óbito, não estamos a falar do falecido. Continuamos a ter respeito pelo falecido. O público foi lá porque amava. O público esteve lá porque gostava da pessoa. Todos foram lá para ver o último minuto para despedir-se. Tirando o facto de terem pisado nas campas, né? Porque os outros que morreram antes não são culpados. Essa parte realmente é um aspecto que convence prestar muita atenção. Mas o público estava lá porque gostava do falecido. Agora, o comportamento reprovável foi das figuras que, ao se aperceberem que o público estava lá, foram lá correr. Foram lá correr para aquilo dar um certo boost na sua carreira e tudo mais. Eu até imagino naquela hora o público assim a puxar. Ai, meu Deus, não me puxa. Ai, estão me puxando o cabelo. Ai, 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 eu sou famoso. Ai, o que é isso? Olha, eu sou famoso. Deve ter sido uma coisa mais ou menos igual a essa. Agora veio a reação vergonhosa das pessoas, esta pública, a criticarem o povo. O povo já sofreu muito. O povo já sofreu muito. O povo não pode ser mais crucificado. Porque o povo só tem esse comportamento porque não há a formação certa. O povo não é orientado no caminho certo. Então, o CAP Global vai fechar hoje apresentando propostas políticas para poder-se corrigir estes aspectos negativos. Para que estes comportamentos não possam mais ser vistos, então, para não aparecer-se aqui a criticar, proponho duas coisas ao atual executivo. Primeiro, é a criação melhor de um centro de formação para o uso de redes sociais. É um centro que vai ensinar as pessoas a utilizar o telefone no cemitério, a utilizar o telefone na igreja, a saber quando é que pode atender o Facebook, quando é que pode atender uma mensagem, quando é que pode fazer alguma coisa. E essa tem que ser liderada pela deputada, aquela das mãos assim, que faz aqueles gestos que nós todos sabemos, porque pela forma como a mão dela se movia, com certeza que ela vai poder dar um bom destino a esse centro de formação. E, finalmente, a criação do Instituto Superior de Ciências Sociais para a Formação de Comportamentos Após a Morte de Artista. Ou seja, não vamos esperar os artistas perderem a vida para, então, nós criticarmos o comportamento do público. Não, não, não. Antes mesmo que os artistas percam a vida, nós criamos já essa formação. Ensinar como é que cada pessoa deve ir ao cemitério, como deve andar, qual é a campa que tem que pisar, qual é a campa que não convém pisar, isso tudo. Mas, também, tem que ver bem qual é o artista que vai merecer esse tipo de... que o seu público vai merecer esse tipo de formação. NGA já pode morrer, Prodígio já pode morrer normalmente, o filho do Zua, eu acho que ainda pode viver mais um bocadinho, porque parece, não é? Nesse momento, por exemplo, esse rapaz que canta... Esse rapaz também, definitivamente, já pode morrer. E o centro de formação vai conseguir fazer uma boa cobertura dos seus serviços funerários. Então, está terminado o nosso capo global e espero que estas propostas sejam abraçadas pelo Executivo. O governo angolano confirma a detenção de ativistas em Cabinda. Soubeste dessa situação triste? Mas isso já foi há um tempo, só agora que... Não, eles confirmaram. Sim, eu queria falar, só agora que eles estão a confirmar. Ou seja, prenderam os niggas e ficaram tipo, não, não sabemos, não sabemos, não sabemos, depois de que... Como é que foi com os ativistas? Primeiro prenderam, depois é que acusaram. Depois é que perguntaram e... E depois chegaram a conclusão que a acusação era falsa. O que deve acontecer também com todos os marimbondes que estão na cadeia hoje em dia, né? Eu ia dizer televisão e vocês sabem quem são. Mas... O apoio à luta deles, eles querem tornar a cabina independente, né? Aham. E a solução mais se desligada é um bordo. Não, olha... Se eles conseguirem, eu vou querer ir junto. Eu acho muito interessante aqui um promenor, que eles dizem que eles eram membros de um autodenominado movimento independentista que pretendiam alterar o quadro institucional da unicidade de Angola. Isso é o MPLA. É só para vocês perceberem que membros de um autodenominado movimento independentista foi um dia o MPLA. É só para que saibam. E que pretendiam alterar o quadro institucional da unicidade de Angola. Que também foi o MPLA, há muitos anos atrás. Na altura, por acaso, foi o MPLA, a UNITA e a FENELA. Mas é assim que vocês começam a ver como é que criam partidos, como é que criam países. É. Então é melhor evitar já e não vão mais ao lado nenhum, parem com tudo. Eu sou contra a prisão desses ativistas e acho que todo mundo, todo cidadão normal deve ser contra. E por quê? Tipo, a luta deles ou a razão deles, não sei se é mesmo essa, mas muita gente de cabinda, muita gente reclama que cabinda produz muito para pouco investimento. Sim, mas aí é um bocado mesmo a ineficácia, a incompetência do próprio governo. E não é em relação à cabinda. A cabinda acaba por se manifestar de determinada forma. Mas quer dizer, em Luanda, Malange, Lubango, quer dizer, o país todo... O país todo produz para Luanda, porque está muito quente. Não, e não só... Ninguém divulga a minha identidade. O país produz pouco, em qualquer sítio, em qualquer setor, nós produzimos sempre pouco. E depois ainda aparecem uns iluminados, há muitas operadoras no... Epa, não, não faz sentido. Nós somos um país precário. Nós precisamos de começar a fazer mais e melhor. Lembram-se do slogan ou já não se lembram? Mais e melhor, mas é mesmo mais e é mesmo melhor. Não é só diferente, não é só para inglês ver, não é só para... Ah, e tal, venham, tragam aqui o vosso investimento e depois nós continuamos na mesma porcaria. Não! Então, é óbvio que mais cedo ou mais tarde as pessoas vão se começando a manifestar e a demonstrar o seu desagrado relativamente a situações que não estão de acordo. Vocês vão prender os ativistas e assim de repente o problema acabou? Não! Vocês vão prender os ativistas e assim de repente vocês viraram competentes? Não! Vocês estão a prender os ativistas e assim de repente vocês não foram já ativistas um dia? PT Ventures quer gestor judicial a substituir a administração da operadora Unitel. Nós falamos aqui sobre a Unitel, estar aqui numa situação com a PT e a Oi, falta de pagamento de dividendos. Entretanto, o tribunal veio dizer que a Itaú tem mesmo que pagar. A TPA aparentemente ou não falou ou falou que não devia porque a Isabela entretanto surgiu e apresentou isso. Isso quer dizer que a Isabela é uma coitadinha. A Unitel eventualmente vai ter de pagar uma massa choruda e... Mas a Oi não são ativistas na Unitel? A Oi são ativistas na Unitel? A Oi tem ações na Unitel, não? Tem, tem, tem. Como é que a Oi tem ações na Unitel e a Unitel lhe deve? Ou seja, não está a receber o seu... O seu próprio... a sua própria massa. Mas a Unitel, portanto, na parte dos acionistas que aparentemente embarraram a massa, dizem que é problemas de Angola, problema econômico angolano, que aí tal as divisas não estão a sair do país. Mas eu não sei como é que a Unitel é a única empresa em Angola que não consegue tirar as divisas do país. Todas as outras empresas rebentaram o país. A Unitel, que é a maior empresa do país, não consegue... Eu fico estúpido. Eu vou dizer uma coisa. Eu fico estúpido com os movimentos dessas grandes empresas. Não sei como é que é possível. Todas as outras empresas não vão entender como é que é possível essa cena. Eu sei que é possível a Unitel mudar brevemente de administração. Fazem tipo o Xiguila, cada mês um acionista recebe. E ninguém se chateava também. Ninguém se chateava. E mesmo cada mês um acionista geria o mambo. Não havia mais problemas. Tipo, visto que ainda faz um mambo, não sei nem, são muitos, são só quatro. Exatamente. Por isso é que a Sonangol quer tirar o pé. Mas acho que já não vai. Já não vai? Abriram o olho. Aparentemente com esse pedido da PT para sair, para ter um novo gestor. Já não vai ser a Isabela a gerir. Se não é Isabela a gerir, a Sonangol diz... Já estamos dentro, já estamos dentro. Olha, a Sonangol só queria tirar o pé por causa da Isabel. Já não estamos a bater de frente com a engenheira. Você acha que essa malta tem muito medo de engenheiros, pá? Você sabe como é que é? Os putulífos? Não aguento nada. Eu já aconselhei uma vez aqui a minha patroa e volto a aconselhar. Compra a porcentagem da Sonangol, compra a porcentagem do Dino. Tira todos, né? Não compra mais a porcentagem, compra mesmo já o Brasil. É, né? Fica aí, Sandino. Não se chateia muito com esses gajos. Só que também está difícil ele assinar os papéis, não está na banda. Não está na banda, não os papéis não conseguem. Não, mas qualquer coisa também ela manda um... Um pombo correio. Um trabalhador da Uniteu. A pomba branca, a pomba branca. Ela manda um bilhete de passagem para um trabalhador da Uniteu. Tenho que assinar os documentos, está com quem? Está contigo. Tem uma passagem, traz aqui onde eu estou, eu assino e volto. Ela deve estar girando assim. É só mesmo porque os tempos estão diferentes. Porque eu não sei se tu te lembras, em 1990 e 92, tinha muita a moda da pomba branca. Bombavas uma pomba branca, nessa hora estava fazendo correio. Empe lá, viabilizou a conta geral do estado de 2016, apesar de conter inúmeras irregularidades. Ladilson. Isso é uma rola, o que é que se espera? Explica-me. Como é que eu vou aprovar as contas de um país durante um ano, um ano, com irregularidades? Mas vocês não têm... Isso na escola era chucula. E acabam de dizer, não, era ZEDU. Também só estou falando que eu vou fazer ZEDU tudo. Não é tudo ZEDU. Não é tudo. O país não se faz sozinho. Assim quem aprovou... Aliás, eu até sei que não é o ZEDU que aprovou o orçamento. Ele até pode dizer que está tudo bem, mas são vocês que fazem as contas. Você não tem nem vergonha na cara. Depois o senhor sai por aí e fala que o país não tem quadros que querem reclamar. Exatamente. Está a ver? E os quadros são vocês e vocês não são quadros, de facto. Como é que vocês conseguem aprovar, viabilizar uma conta de dois mil... De um ano. De um país. Em um ano. Vocês não são incompetentes. Com irregularidades. Vocês não são incompetentes. Não são incompetentes, são? Não, não são. Não é incompetente. Esse tem que ter outro nome. São pais dos incompetentes. Não, a sério, vocês... Eu até ia dizer para vocês morrerem e nascer de novo, mas é mentira, porque senão nós íamos ter o mesmo problema. Mas isso é muita pouca vergonha, meu. Como é que nós conseguimos acreditar? Como é que um país de fora, como é que um país de fora vem para aqui vestir a saber que em dois mil e dezesseis as contas feitas por nós, o nosso país, os nossos representantes estavam com irregularidades? E depois tu vais ver as irregularidades, na escola não tem escola, na água não tem líquido, na luz não tem energia, na educação não tem professores, o presidente era desportista, agora é general. Como? E este foi o Só para Saber. Não se esqueçam, a luta é contínua, a vitória, um dia. Um dia a gente acerta. O governo lançou um concurso para nós termos um novo centro, um novo não, um centro político-administrativo. Basicamente é, parece que a Assembleia, a nova Assembleia não serve, não é suficiente. Faz todo sentido, porque já nós vamos na terceira Assembleia, nunca saiu de lá nada de jeito. Eu compreendo perfeitamente. Que é uma terceira Assembleia? E agora, portanto, a ideia é... Não aproveitam o BNA porque lá não se faz mesmo nada. Não se passa nada. Eu acho que é uma coisa, eu acho que é desperdício. É do gênero. BNA ou Assembleia? Não, não, o governo. Eu acho que o governo tem a cultura do desperdício. E mais, eu acho que o João Lourenço... É o que dá um concurso público para o novo governo. O João Lourenço atira assim tipo uma diretriz, uma diretriz, que é vamos poupar dinheiro. E o que é que eles percebem? Vamos gastar dinheiro. E então o que é que eles fazem? Opa, não, não consigo, não consigo. Essa malta está com ideias de construir 28 edifícios. Epa, vocês nem têm um aeroporto. Não conseguiram... Um aeroporto... Não conseguiram terminar o aeroporto. Não conseguiram terminar, meu. Tenham vergonha na cara, por favor. Até parece mal super aumentar a chura. O país é tão ridículo. Estás a ver quando tu choras? Não é de tristeza, mas é de alegria. Para um país que não tem aeroporto em condições, você viaja muito nas ideias. Vocês são mesmo malucos, pá. Eu não consigo perceber, eu não consigo conceber. Como é que é possível? Tu não tens um sistema de estradas normal. O país não tem as vias de comunicação a funcionar como deve ser. Crianças não foram para a escola este ano. Todos os anos e o número aumenta. Crianças ficam sem estudar. Repetidamente, não temos seringas. Não temos médicos suficientes. A própria ministra aparentemente mentiu. E qual é a prioridade? 28 edifícios. 28 edifícios para formalizar, oficializar a vossa incompetência. Só pode. Eu posso falar porque eu sou super-homem. Mas eu não consigo perceber, Ladilson. Explica-me como é que é possível, no teu país, porque eu sou super-homem, eu sou de Krypton. Não, não, não. Não, não, não. Agora sou mole de Cabinda. É de Cabinda? Ah, Cabinda agora quer ser coisa, né? Eu acho que sim. Mas, a coisa está tão gira... Não, mas sou de Nova Iorque. Só vim aqui fazer o seu passamento. Mamo rápido, né? Não, e a coisa está tão gira que o antigo embaixador, um antigo embaixador, apresentou queixa-crime em Portugal para se investigar a justiça. Isso a propósito dos crimes Angola-Portugal-Angola. Ah, estás a brincar comigo. Já tinha a sugerida aqui. Estás a brincar comigo. Alguém processar a justiça, meter a justiça no tribunal. Olha, isto tudo vai de encontro com notícias que o Clube Kappa e o Rafael Marques no Macangola já andavam a falar, mas faltavam as provas. É do gênero. Não sei se vocês lembram. Antigamente, nós dizíamos aqui, tipo, no quintal lá em casa, talvez está da zona outra vez, porque é mesmo sempre para falar do mesmo. Falávamos no quintal lá em casa sobre os gatunos, mas não tínhamos provas. Hoje, o presidente veio dizer que não há dinheiro. E como nós sabemos que os nossos governantes não são mágicos, então são gatunos. Não é assim? A lógica, eu presumi que fosse assim. Eu posso, porque eu sou o super-homem. E agora, temos os próprios governadores a se queixarem, porque de facto as coisas não estão como... Simbos. Não é? Os novos. São o episódio da PID. É o episódio da PID. Ah, dá uma deiginha no carnê. O que estás a ver? Eu, 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 eu... Isso está tão complicado. Pô, a situação está tão complicada. Que o Abel Chivuco Vucu foi destituído da liderança da casa. E já veio dizer, ah, não, esse nome aqui não é nada. Quem interessa é a decisão do tribunal. Isso é mesmo que a toda alma te liga a dizer, não quero mais nada contigo. E tu diz, não, esse nome não vale. Deixa eu me dizer na cara. Deixa eu me dizer na cara. Como é, Cota? Não te querem, né? Não, é, tá, 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 ser ingratis. Mas isso é tipo, xotar o pai da casa, meu. Automaticamente na nossa cabeça já está, como é que é? Como é que eu posso dizer? Formatado. Formatado que casa, Abel Chivuco Vucu. É, é, é. Não é, vê lá um outro direito qualquer, vai demorar, vai demorar. Não é o miau, agora é o miau. O que é que quando chegas a casa, o que acontece? Miau. O, pá, já tem um pouco de votos, acredito que vão receber mais os votos. O Chivuco Vucu agora finalmente está a perceber. Porque aqui o angolano não vota no partido, vota na cara que está lá. Tanto que a campanha do João Lourenço foi preciso ser acompanhada com a cara do Zé Du. Principalmente por causa da senhora dela do mato. Eu não sabia. Que tem que olhar e ver cara conhecida. É, é, é. Tem que olhar e ver cara conhecida. É. Minha amiga ele conhece. É, não, não, mas mais que isso, é o Chivuco Vucu agora. Os dez votos que eles têm agora caem para três e meio. E meio. Porque vai ter uma mão que vai votar. É sim, Laurete, é sim. O Chivuco Vucu agora está sentindo a pele. O que o Zé Duarte sentiu quando saiu do MP lá. Não é bom, né? Ah, não é bom, né? Pois. Não dou um nojo. Pois. É refresco. Ah, pois. Você não pode rir. Como é aquele dado? Quem tem teto de vidro, não atira a pele. Tilhado de vidro. Você riu quando aconteceu o problema na casa do outro. E agora é que a tua casa caiu. E na prova. Ah, não, eles não me fazem prova. Eu pensei que reprovaram todos. E para fechar. Faia, que é a única alegria, a única alegria deste país atualmente, é a Faia. É a Faia, Faia. A Faia conquistou o cinturão internacional da MMA. Eu acho, e vocês vão identificar isso. A Faia está a bater muito, literalmente. Não, e vocês vão perceber o que eu estou a dizer. A Faia era a única desportiva, não, desportista, que poderia ficar emprestada à política. E com um papel muito básico. Ela chegava à assembleia. Ela é polícia. Ela é polícia. É, instrutora da polícia. Ah, é? Pronto. Agora ela assumia mesmo a deputada. Chegava lá na assembleia. Dá uma porrada. É, do género. Você roubou por quê? Uma uache. Uma uache para quem roubou? Dois mauaches para quem roubou e foi apanhado. Um esquibadache. Esquibadache é o quê? A galera está com esquibadache. A Faia é a nossa alegria. Agora me pergunta ainda se viste foto da Faia, que foi campeã com a ministra da cultura. Ah, desculpa. MMA não é cultura. É luta. Não é desporto. Não, Faia está onde Faia. Não, Faia. Faia, olha, Faia. Grande a bem haja. Grande a bem haja. Continua assim. Continua assim a dar bofas na cara. Como é que é? Pés no pescoço. Pés no pescoço. Continua a fazer o teu trabalho e não esperes por algo que tu nunca esperaste, porque senão não tinha chegado aqui. Vamos fechar com o quê? Vamos falar aí dos shows. Na Grelha. Como é que é o quê? Quando amanhã a matem é na Grelha com o Bi, do Zona 5, às 19h, no nosso novo local, aqui na Ilha de Luanda, no Hotel e Casino Marinha. Restaurante Arts. Conto convosco. Espero por vocês. E depois vamos ter boas aqui em Benguela. Só de Benguela. Vocês que já andavam a pedir. Exatamente. Aparecerem para se fazer sentir esse nosso pedido aí, porque o pessoal pede boa depois e diz que chega lá e não vai. Não. Vamos sair de Luanda toda. Dia 8, dia 8, sexta-feira, vamos estar no Hotel Pequeno Brasil. Pequeno Brasil. No Hotel Pequeno Brasil. No restaurante do Hotel Pequeno Brasil, em Benguela, perto do Morena Beach. Perto do Morena Beach. Vamos estar lá a partir das 19h para fazer acontecer. Orlando Capata, Ladilson Manuel, eu, Super Homem, Maestro e Colo a Tremura. É verdade. Vamos levar um terremoto para Benguela, só para ver como é que é o grau. Vai ser um espetáculo e tanto, não percam. Isso, para dia 8. Depois voltamos a eliminatória no dia 14 de março. Dia 14 de março vamos ter 17 humoristas em palco. Eram 21, eram 25, caíram 4 e depois caíram mais 4 e agora estão 17 humoristas em palco. Vamos fazer a festa no dia 14 e no dia 27 de março, dia do teatro ou da representação, vamos ter Goza TV no Camões. Portanto, antes... Fechou? Apontou as datas? 5 de março, na Grelha. 8 de março, Benguela. 14 de março, Rangel, 27 de março, Camões. Aproveita, e porque eu sou o Super Homem eu posso dizer isso, subscreve-te no canal, senão Ladilson vai estar a tirar uma teia e a teia do Ladilson já está bem a ver. É com o Cuca. É com o Cuca, fica aí, mano. Subscreva o canal, fica atento a todas as novidades e Feliz Carnaval. Feliz Carnaval. Vamos, vamos curtir. Não, eu tenho tempos só para salvar, né? Mas vamos, epá, eu vou curtir. Eu esse Carnaval, eu vou curtir. As pessoas aqui bebem bué, depois eles querem conduzir, se beber não conduzem. Ah, sim. Por isso tem uma dica muito importante. Deixa o carro e vai beber. Se beber não conduza, caso contrário, beba como... Oh, anda com o Tocamba que não bebe, meu.